Por exemplo, a pessoa vem cantando, parou de falar, quem vai falar sou eu, eu continuo aquela história, eu não estou tocando para guitarrista ouvir, por sinal, eu nunca toquei para guitarrista, não é para eles que eu faço, eu faço porque eu faço, como eu adoro os outros também, eu ouço, mas não é feito com esse intuito, é feito para a música, é feito para a obra, então, isso vai levando a caracterizar você de uma maneira mais firme, entendeu? Por exemplo, eu não gravo um solo de guitarra sem saber a letra da música, eu falo assim, estou brincando, eu quero saber do que se trata, entendeu? O meu envolvimento com a obra é emocional, então, eu preciso estar dentro dessa vibe o máximo que eu conseguir, porque, por exemplo, eu gravo uma música, nem sabe o que vão cantar e tal, de repente, é um puta de um texto dramático, é uma mulher chorando, e você gravou um negócio completamente nada a ver, porque você não jogou no time, entendeu? Você foi lá e bateu um pênalti sozinho, então, não é assim, então, os solos de guitarra, eles são construídos, pensados, eu faço assim, nessa sala que eu estou, assim, por exemplo, você quer gravar um solo, fala, bom, carinho, pode fazer um solo, tal, legal, digamos que sim, eu falo, então, me manda a música, e eu ponho a música aqui, e ela fica tocando no computador, e eu fico andando pela casa, dois dias, aí, daqui a pouco, aparece um pedaço, aparece outro pedaço, eu vou montando, pego o instrumento, o instrumento fica do lado, pego, pá, vou tentando, eu vejo uma frase, eu uso, aí, eu faço cinco solos, sabe, vou fazendo, montando, até eu chegar no resultado, que eu falo, ah, o tempero é esse, aí, o resultado está fechado, logicamente, que, por exemplo, a maioria não pensa dessa maneira, eu nem, eu não estou dando as cartas, eu estou falando da maneira como eu penso nisso, por isso que os solos de, se eu ouvi solos de guitarra de Hotel Califórnia, aquilo não foi feito de um dia para o outro, aquilo é uma novela, meu, já li coisas a respeito, tal, como eles construíram, então, aquilo deu um trabalho, aquilo é muito bem pensado, aquilo é uma obra de arte, aquilo é uma outra música, até dentro da música, então, essas coisas, esses solos clássicos, como os solos do Gilmore, tal, como ele cria as coisas, isso tem muito pensamento junto, então, não é feito nessa velocidade de hoje, assim, eu dei muito tempo, porque os guitarristas, os guitarristas olímpicos, né, eles, eles apenas fazem, eles fazem as guitarras, entendeu, eu respeito muito isso, porque é muito difícil fazer isso, assim, mas eles não têm a menor visão dessa parte romântica que eu estou dizendo, que é isso que você fala, é aquele cara que está tocando. Sensacional, Márcio tinha uma... Falei pra caralho, mas é isso que eu falei. É, mas isso é sensacional, né, Márcio, porque... Cara, que aula! É, a composição da melodia, dentro da melodia, isso é o que faz o solo de guitarras se tornar muito mais do que ele poderia ser. Como bom, como bom virginiano, e eu sou um virginiano, eu sei, eu sei o que um virginiano sente, essa intensidade, ela faz parte do, na atividade do virginiano, então, eu entendo, eu entendo o que que tu tá falando, Kaline, eu entendo. É, e eu queria dizer o seguinte... De quando você é, Márcio, ele tá perguntando? Ah, eu sou de 6 de setembro, tu é de 31 de agosto.